E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão e os vampiros vão continuar, é isso aí. Bom, no último episódio nós evoluímos bem, encontramos esses coleguinhas aqui que vão virar Hangul pra nós, né? Deixa eu olhar aqui, os caras estão com quatro planetas já, nós temos três, um, dois, três, quatro, o que pra nós é excelente, né? Mais comida pra gente. A gente descobriu que aqui é um ponto de conexão com eles, então eu vou ter que trabalhar melhor isso aí. Nós não estamos muito preocupados com o trade nesse momento, neste momento. Então logo mais eu vou colocar uma estação aqui, né? Vou melhorar isso aqui, vou colocar um ponto de controle nosso com eles aqui. Duas naves científicas. Assim que terminar essa pesquisa aqui, eu já vou colocar mais algumas naves pra rodar, de pesquisa, que é importante. Aqui eu tô esperando juntar cinco pops, apesar que dá pra gente fazer um esquema aqui. Eu posso pegar a daqui e jogar pra lá. É algo que é possível de ser feito. Mas vamos avaliar o que a gente consegue aqui. Bom, ele fechou a fronteira com a gente, então... Vamos fechar, abrir fronteiras, não, já tá... As nossas fronteiras já vêm fechadas por padrão, né? Deixa eu olhar aqui nossas políticas. Somente espécie cidadão, controle populacional permitido, expurgar permitido, escravidão permitido, política comercial, criação de riqueza, política econômica mista, política de comida, equilíbrio alimentar, status da situação fronteira inicial fechado, protocolo de primeiro contato agressivo, é isso aí. Construção completa. Perfeito. Tá. Mais um posto de observação. Crítico, tá. Mercado. Vamos vir aqui. Aqui, na verdade, né? E vamos comprar um pouco. Vamos vender aqui 500. Vamos comprar aqui 250. Perfeito. Construção completa. Construção completa. Anomalia encontrada. Pronto. Depois constrói a base aqui. Pronto científico. Mais sociedade. Companhias de comércio extra-mundo. Fascinante. Investigar esqueleto. Vamos fazer, claro. Claro, mais comida, que é o que está pedindo aqui. Traduzir. Essesqueleto. Ok. Inspecionar o sistema. Depois, pesquisar projeto no sistema. Claro que é isso que nós vamos fazer. Não tem o que discutir. System survey complete. Fica de olho aqui como é que o cara está. Construção complete. Percebe que agora nós conseguimos entrar no positivo aqui. Por causa daquela fábrica na capital. Então, isso foi muito bom. Conforto está baixo para nós. Dezessete distritos. Nós temos aqui três de população. Nós poderíamos mandar mais duas populações daqui para cá. Isso seria bom, mas vai estourar alguma das populações aqui. O que não é bom. Mais um projeto pesquisado, onde quer ir. Inspeciona. Inspeciona. Pronto. Nave científica. Nave científica. Gases raros. Mineração cristal rara. Não preciso nem dizer que a capital do império aqui vai ter que ser... Construção complete. System survey complete. Bom, vamos vir aqui, enquanto caminha a pesquisa aqui. Então, vamos vir para cá. Tá bem, perdoa. Pronto científico, acreditado. Opa. Exploração automática, perfeito. Velocidade de pesquisa, 5%. Tá. É... Agora, o que eu vou fazer? O estaleiro. O estaleiro, a gente tem aqui... Um... Um cara. Vamos soltar esse. Quando esse ficar pronto, bota um pesquisador nele e vaza. Ah, o que esse cara está falando para a gente? Unidade mensal. Deixa eu ver se eu consigo vender alguma questão aqui. Mercado. 700. Mil. Pronto. Perfeito. É muito importante essa unidade mensal. Ó, a gente já está próximo... Aí, falei? Agora a gente vai vir para a descoberta aqui. Alternativa de pesquisas. Pronto. Pesquisa. Vamos ver se tem alguém sobrando. Não. Vamos recrutar alguém. Ó, mano. Pesquisador. Esse aqui é gênio. Ó, velocidade de pesquisa. Eu vou recrutar esse cara. Ah, e vou trocar com alguém que nós temos aqui. Pesquisando. Esse cara aqui. É isso. Exploração automática. E aqui vai entrar o gênio. Vamos esperar juntar créditos aqui. Uns 200. Tem alguns caras que já estão level 5, né? Foda, né? System Survey complete. Aqui em cima também, ó. Initiating tactical retreat. Vou investigar Cap Manace. Beleza. Construction complete. 3K. Vix. Maria, vem aqui. Marca esse sistema como não permitido. Nave de construção. Ótimo. Pesquisa aí. Constrói aí, no caso, né? Vamos falar assim. Aqui. Exploração automática. Deixa eu ver se tem alguma pesquisa que nós temos que... Construction complete. Esse cara aqui. Não, esse cara vai ser pesquisado por esse, né? Vai. Ok. Pesquisa. Mineração e pesquisa. E depois... Entreposto. Pronto. Temos que avançar ao máximo. Construir a maior força possível. E... Aqui. Hum. Dá pra ir na upgrade? Dá. E mais 228. Pra reforçar a frota. Vamos reforçar a frota também? Por que não? Né? Posto de escuta Cybrex. Pausa. Posto de escuta Cybrex. Ok. Tá dentro do nosso... Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos inspecionar esse sistema aqui primeiro. Só pra gente colonizar esse cara aqui e fechar. Especial projeto completo. Uhum. Nuvens do vazio. Situation log updated. Estudo nuvens 2000. Nossos navios foram construídos superiores. Oh, nossa. Nossos navios foram construídos superiores. É muito... É muito megalomaníaco o esquema, né? Nossos navios. Opa. Recurso estratégico de descoberto. Partículas voláteis. Show de bola. Muito bom. Bom. 13 aqui. Agora vamos vir nesse taleiro. Corveta. Uhum. Mais uma nave científica. System survey complete. Tá. Uhum. Bom, aqui a gente já sabe. Então vamos... Aqui. 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 E aqui. Construção completa. Construção completa. Cientifico de descoberto. O cara deu pra gente uns materiais. Valeu, obrigado. Ó, saudações patrocinador. Recentemente fomos forçados a jogar fora a maior parte do nosso equipamento técnico devido a um grande defeito. Por acaso vocês teriam uso para nossos materiais, para os materiais em sucata? Faremos o conserto para vocês. Ah, tá faltando aqui. Tá bom. Eu acho que aqui... Vale a pena. Scientific breakthrough, fazenda, rango. Olha lá. Capazes de soldados, desbloqueadores, líderes. Tamanho da reserva de líderes. Custo dos líderes, menos 20%. Excelente a longo prazo. Então, vamos pra cá. Vampiro Triad. Puta merda. Essas doações que eles querem. Claro, você tá com o astral animado. A criação do centro do Rift fez com muitos artistas. Parece que o nosso foco era novas experiências. Tá bom. Vamos fazer uma doação. Vamos colonizar isso aqui, tudo. Acho que... É o ideal. Hum. Investigar. System survey complete. Ah, Moon and Ace. Pronto, pesquisa esse cara aqui também. Anomalia encontrada. Vai pesquisando. Construção completa. Pesquisa. Opa. Equação do infinito? Tecnosfera. Pausa. Hum. Hum. Rastrear no mapa. Ah, aqui. Pronto. Um, dois, três, quatro. Notícias do encontro de uma construção de espaço profundo. De proporções, eles estão se falando pelo Vampiro Triad. Apesar da identidade não parecer ter natureza biológica, sua própria existência tem ramificações inescapáveis para as possibilidades de tecnologia e mega engenharia. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Sei lá o que isso seja, né? É isso aí. System survey complete. Ótimo. Opa. Descubra se ele é capaz de produzir energia. Por que não? Modificador adicionado dando os seguintes efeitos. Créditos energéticos. Mais 5%. Opa. Ahn. Eita. Nova científica. Vamos recrutar aqui alguém. Velocidade de inspeção. Anomalia de civilizações antigas. Viu como a gente está no preço? Vocês lembram antes quando a gente gastava uma fábula de grana? Pronto. Vai lá. Pesquisa. Nossos guerreiros os saúdam. Recurso estratégico. Hum. Pausa. Ou seja. A gente vai ter que vir rápido pra cá. O cara aí ajetou. A gente vai ter que vir rápido pra cá. Pra pegar esse planeta aqui. Antes que os caras peguem. Aqui não tem nada. Não. Então. Vamos pegar que aqui vai demorar, né? Você terminou aí? Bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas caminham. Apesar que... Ó. Recurso estratégico aqui. Gases exóticos. Tá. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer melhor. Uma nave de construção aqui. Vai ficar cada uma em um pedaço. Uma aqui pra baixo, outra pra esse canto aqui e outra pra cá. Vai ficar cada uma em um pedaço. A construção completa. Ok. A construção. Hum, vou vir pra cá Tá É... Bom, a gente tá com duas aqui Tá, vamos vir pra cá Você... Não, você fica aqui Espera aqui embaixo mesmo Ah, exploração automática Tá bom Perfeito Avançando, vamos fechar aqui Esses caras aqui, eles são... Hostil... Xenofóbicos Não curtem E são... Como pode? Os caras são pacifistas, mas não gostam de nenhuma outra raça Então... System survey complete Construção complete Superior em força de frota Anomaly... Ok, nave aqui Agora, esse cara é um industrial Nossa, Ministério da Cultura Monumento Transformam bens de consumo Bens de consumo Mas a gente ainda não tem como Mas então a gente vai fazer aqui Indústria Civil Que esse cara aqui é pra isso Uma vaga aqui faltando Deixa eu ver... Esse cara aqui não tem muito... Felicidade dos Pops Biológicos Pesquisa física Pesquisa física de emprego Alucinador Atmosférico Isso a gente tá arrancando fora, né? Porque dá sempre vários pausas Bom, vamos vir aqui pra... Uma residência Em vez de qualquer outra coisa Calculadora constante Fascinante Pausa Ok Tá, assim que você terminar aqui Você vem e pesquisa esse projeto aqui Você aqui tem que esperar terminar Traduzir... Buscando Tá bom Buscando Buscando a esfera Não, pesquisa o projeto aqui pra nós Aqui você pode pesquisar esse projeto Esse projeto E esse projeto E você termina aqui Não, você vai inspecionar aqui Depois você vem pra cá Essa base aqui Vai vir primeiro Construção completa Vamos pra cá Cinco Ainda não fez cinco aqui Mas tudo bem Capital do Império Unidade Construção completa Tá Perfeito Bom, eu preciso de Então eu acho que talvez a gente possa vender Mil aqui Comprar 125 aqui Construindo 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 aqui Conforto Clínica de jeans Velocidade de pesquisa Velocidade de pesquisa Retorno de fusão Construção completa Construção completa Conhecemos mais uma raça Bom te ver Viajantes estelares Somos os curadores Esse aqui vai pesquisar Esse aqui Vai 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 vir pra cá E esse cara aqui Vai continuar aí parado Aqui Melhor você vir pra cá E vem pra cá Do que você ficar parado Se a gente tem minério Pra isso Não faz muito sentido Se a gente tem minério Ficar parado Fizemos uma indústria civil Aqui Foi forçado a retornar Porque está dentro das fronteiras De Ogdenhock E Centralized Realms Construção completa Olha só Ainda O que é esse cara aqui Da Infinite Machine Fratas Neutras Construção completa Ótimo Você vê que se a gente Não tivesse encontrado Essa montoeira de alói Ia demorar muito mais A nossa expansão Muito mais Mas isso é uma coisa boa De certa forma Opa Ganho de experiência do líder Produção de estação de pesquisa Operação de pesquisa Através de longa distância Ganho de experiência do líder É Estação de pesquisa Ganho de experiência do líder Nesse momento Ganho de experiência do líder Eu acho que é melhor Construção completa Construção completa Ok Construção aqui Anomalia encontrada Opa Atrimon Nave científica Avança Peraí Deixa eu ver Tem alguém pesquisando aqui Tem Temos 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 Fratura Fratura da esfera Fratura da esfera É É bem a nossa linha Então acho que a gente tem que seguir o que está aqui Militarista Então Encontro É um presságio Que beleza Pausa 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 Ai Caralho Não tem como pausar Entendeu É só cancelar Ok Ir para Depois a gente volta Para essa pesquisa Que beleza Bom né Bom saber Construção completa Bunker de robôs Use eu para impulsionar Nossa pesquisa Deixa eu continuar Seus cálculos Pesquisa Pesquisa de engenharia mensal Ah pode ser Perfeito Sem que terminar A gente pega aqui Pausa 700 menos 1 Mil Ok Pronto Pedimos desculpa Patrocinar Infelizmente atingimos Um bloqueio criativo Beleza Mapear as estrelas Ah não Então tudo bem Por enquanto Não vamos mexer nisso não A gente tem né Na verdade nós temos Bastante Mapear subsídios agrários Comida mensal E mapear estrelas Vamos continuar Mapeando estrelas Tá bem tranquilo Gostaríamos de fazer Uma doação Crescimento de população Ok Crescimento de população Pesquisa Crescimento de população Crescimento de pesquisa Pesquisa Aqui por exemplo Estudo ao focado Construção Completa O que é esse cara Esse cara tá aqui Pronto Estamos quase hein Special project Complete 200 de experiência E aí Você vê que a gente Tá avançando Opa Não Eu vou lá Construir a estação aqui Ah não Não é possível Porque tem alguma Outra coisa aqui Relógio espectral Tá bom Special project Complete Outro projeto Pausa Onde que essa malha Tá Aqui em cima Tá Continua pesquisando Agora Construção Completa Outra base Aqui O Se a gente For Avaliar Aqui É O nosso Posto Avançado Aqui Então A gente Tá guardando Bastante ponto Construção Completa Ok Pausa Colônia Agora a gente Vai vir aqui Em Laboratórios Requer Administração Planetária Tá Então Pesquisa De sociedade Conforto Jeans Aqui Poderíamos Desbloquear Mas não Temos Dinheiro System Survey Complete Pode Mover Pra cá Daqui A pouco A gente Consegue Vai Terminar De Mover Pronto Construção Complete Ótimo Special Project Complete Mais um Artefato Cybrex Aqui Eu posso Mostrar Alguma Coisa Não Pesquisa Científica O que você Tá fazendo Investigando Eu caguei Sem querer Aqui Qual que é O Esse projeto Deixa Por enquanto Pode Pesquisar Esse Aqui Autopesquisa Vai Clínica De jeans 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 Aí eu falo Assim Clínica De jeans Parece que Tô falando Que é Uma Clínica De jeans Né Bom Aqui Os caras Já Capturaram Construção Complete Complete System Complete System Complete Não Conseguimos Pegar Esse Que tinha Um Planeta Aqui Eles Avançaram Agora Vamos Tentar Vim Aqui Construção Construção Opa Novo Contato Nossos Guerreiros Os Saúdam Lixo Um Império Quer Comunicar Ok Pausa Vamos ver A gente conheceu Esses caras Aqui Esses caras Aqui Move Para 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 Mostrar Um Posto Aqui Deixa Eu Ver Aqui Nós Temos Uma Colônia Industrial Então Um Desse Aqui Aqui Nós Temos Uma Colônia Hum Comida E Na Capital Não Tem Mais Espaço Para Construir Mais Nada Tá Tudo Cheio Esses Caras Aqui 55 Construção Complete Construção Complete 55 De População Nós Temos 47 O cara Tem 55 Decisões Então Vamos Encorajar Crescimento Planetário Aqui Não Aqui Crescimento Planetário Pesquisa 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 Anomaly Pesquisa Pesquisa Olha isso aqui Cara Puta O cara Já tá Construindo A base Estelar Aqui Ai Mano Não vai Dar Tempo Puta Merda É Zero Não vai Dar Construção Complete Ele já tá Construindo Olha a velocidade Construção Complete Viu Puta Aqui Pare Esse cara A gente vai ter que Dar um jeito Nele Tá Tudo bem Tudo bem Uma porra Tudo bem Uma porra Nossa Menos 12 De cristais De créditos Energéticos Pesquisa Rede de Energia Sobrecarga Rede de Energia Aqui Opa Situation log Updated Industrial Prime Um Dois No limbo Onde que é isso aqui? Ah Aqui Pesquisa O projeto No sistema Os caras Aqui São uns vagabundos Né Meu bicho São uns Científico Breakthrough Acabado Vamos lá Aqui Refinaria Nébula Pronto Nossa Menos 11 De grana Aqui Mais um Aqui Também Deixe os alienígenas mortos Descansarem Nós temos que baixar As padrões de nós E mesmo assim Tá bom Deixe os caras lá Foda-se Incoming Transmission Nosso Centralized Helms Mil de créditos Energéticos Para nós Centralized Helms Receptivo Ele tá se sentindo ameaçado De alguma forma Ou não Não sei Bom Vamos guardar Esses créditos Aí Primeiro contato Regan Commerce Exchange Nave científica Terminou? Pesquisa Construção Completa Ok Termina aí Filial 3 Declarou guerra De Lotion Tribes Onde você fica? Ok Filial 3 É alguém que a gente Lotion Tribes É alguém que a gente nem conhece Tá vendo? Ah Os caras aqui em cima Construção Complete Construção Complete Bom Essa nave acabou de vir Pra cá Porque ela tava perdida Aqui Né? É Então vamos vir Aqui E você Vem aqui Eu acho que Nesses dois lados A gente tá indo bem Puxa pra cá Puxa pra lá Precisamos reduzir A questão dos créditos Sim É uma coisa que vai acontecer Dez trabalhos aqui Já tem Já tem emprego suficiente Aqui Agora é só esperar A população crescer Reduziu System Survey Complete Posto de observação Perfeito Construção Complete Anomalia Found Anomalia Difícil System Survey Complete Mais uma Mais uma Sem imigração Sociedade estratificada Superior Superior Declarou rival Anomalia Found Mais anomalia Esse cara aqui Tá Constrói Esse cara aqui Hostil Isolacionista Tá vendo O cara é um pacifício Então ele vai ficar Lá no dele E foda-se Ah Equivalente Equivalente Negócio Fechado Patrocinador O problema é que Dessa vez A gente não tem Dinheiro Ciência do vazio Adicionada Bom Beleza Eu ainda Penso que O que? Opa Vamos acabar Com essa Faça Filial Triad Anomalia Found Deixa eu ver Onde que você Fiz System Survey Complete Então você Botou a gente Como seu Rival Você também Agora é nosso Rival Tá É Esse cara Aqui Pra nós Esse Tá tranquilo Agora ele Já tá Hostil Antes ele Não estava Agora ele Está Hostil E esse Aqui Também Tá Hostil Com a Gente E esse Também Tá Hostil Esse Cara Eu acho Que é Um Buffer Pra Nós Esse Cara Ainda Tá Superior Tá Então Esse Eu não Vou Rivalizar Nele E esse Aqui Equival Esse Aqui Eu vou Rivalizar Ideologia Então Somos rivais Ótimo Nave de construção Aqui Perfeito Vamos Fazer Mais uma Colônia Mais uma Questãozinha Bom Aqui a gente Vai Avançar Já Já está Realizando Essa Ordem Tá Bom Tá Legal E aqui Como é Que tá 49 Mais um Distrito De energia E mais um Distrito De energia Aqui Eu acho Com relação Nossa Nossa Base Aqui Gerenciamento De frota Incoming Transmission Pacto De não Agressão Concordo Perfeito Pacto De não Agressão Esse cara Vira um Buffer Pra mim Eu tenho Dois rivais Posso Rivalizar Esse cara Aqui Também Numa Construção Complete Recuperar A nave Do gigante Ganoso Certeza Nave Científica Aí Para Cá Pesquisar Projeto Não Pesquisar Projeto Depois Inspecionar Projeto E Construir Base Aqui Cara Vou subir Até Aqui Porque Isso Aqui Mundo Cemitério É Que Nossa 25 Caralho Mano Mundo 25 Puta Pariu Taca Porra Memo Construção Complete Construção Complete Terminou Tudo Aqui Nós Temos Esse Cara Trabalhando Eu Não Tenho Muito Que Fazer Aqui Mais Aqui Embaixo Porque Eu Estou Isolado Mas Posso Vim Aqui Vou Ver Pra Cá Vamos Vim Aqui Mano O que Você Tem Aqui Mais 10% Refinaria Nébula Minerais Estações Minas De Cristal Poços De Estação De Gases Minas De Cristal Os Dois São Top Bom Esse Aqui Eu Sei Que Nós Temos Então Vamos Para Esse Chegando Aqui Chegando Esse Pedaço Aqui Tá Nossa Mano Construção Complete Sistema Restrito Não Quero Que Entra Aqui Que Isso Vai Dar Ruim Pra Caramba Vamos Ver O que Nós Temos Aqui Agora Pesquisas Pop Estações De Pesquisas Aumentar De 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 Enigma Da Probabilidade Um Enigma Que Vale A Pena Ser Pesquisa, com certeza, pausa. Anomalia encontrada. Eu quero... opa, mais um posto de observação. Vê que tá caminhando aqui. Ah, ok, esse... nós estamos com... Enquanto eu não consegui... Enquanto eu não consegui, não, enquanto... Ah, ó. Encontramos Galator Armada, que é um cruzador. Então... Vem pra cá. Recuperamos a nave. Isso é aquela pesquisa pra recuperar a nave, né? Então... Olha se... Olha como tá rico pra nós esse pedaço aqui. Construção completa. Ok. 192 terminado aqui, então tá. Ah... Vem pra cá. Busca o entreposto aqui. Termina de inspecionar aqui. Construção completa. E... Preposto aqui. Claro. Claro. Não tem o que discutir. Pô, a nave científica perdida aqui? Avança. Não, pesca. Aqui. Não viaja. Não viaja, porra. Mas aqui... Exploração automática se movendo. Faz aqui. Vai, foda-se. Só esse cruzador, né? 12 por causa do custo, né? Que nós estamos... De consumo. Vamos ver aqui. Construção completa. Ótimo. Sistema completa. Pesquisa aqui. Pesquisa aqui. Depois, move pra cá. Ó lá. Voltamos a ficar positivo. Mais um de grana. Tudo positivo. Construção completa. Sim. Yes. Mundo cemitério. Ha! Até que enfim o cheiro. Avançar pra cá. 92. A gente precisa pra colonizar aqui. 200 alói. Tá, então... Nesse caso. Nesse caso. Nesse caso. Bem nesse caso. Queima aqui. Ah, queima aqui. E... Coloniza. Não tem o que discutir. Isso aqui pra nós. É... Far... Far 2. Redes de energia. Desenvolvimento. Colônia. Hum... Apenas estúdio. Processo. Determinada... Origem. Tá. Vamos ver se a gente consegue. Falhou. É... Puta merda. Não vi isso acontecendo em lugar nenhum, né? Sempre falha. Desenvolvimento da colônia. 50%. System survey complete. Prêmica jeans. Bom. Construção aqui em cima. Interposto aqui. Construção aqui. Construção completa. Pronto. Ainda acho... Ainda acho que nós temos... Certas... Necessidades. Mas galera, eu vou encerrar por aqui esse episódio. Nós estamos fazendo uma expansão bacana. Eu vou fechar aqui e aqui. Por enquanto. Eu acho que... Travando esse pedaço aqui é o suficiente. System survey complete. Para que nós possamos... 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 Avançar bem. Eu acho que vai valer bastante a pena. E... O que que aqui traz pra gente? Um distrito de mineração. Uma população vampiro é criada. Construção completa. Construção. Vem pra cá. Especial projeto completo. Construção completa. Começa, mano. Nossa, mano. Mais um mundo cemitério. Ai, mano. Não. Ajudando a pesquisa, não. Auto pesquisa. Nossa, mano. Aí sim. Esses... Esses planetas que são... Tentro pesquisa. Eu acho que é um grande perdão. Tentro pesquisador. Pesquisadores. Deixa eu colocar aqui. Limite administrativo. Ó. Tá vendo? A gente até em 50. Somos o dobro. Então, limite administrativo é importante. Tecnologia, não, políticas, não, éditos, sobrecarga de capacidade, subsídios agrícolas, bom, a gente tem muito pouquinho de produção, então não compensa muito gastar tudo isso por só isso. Sistemas. Eu acho que agora tá na hora de a gente começar a pensar em certas melhorias, mas isso a gente faz para o próximo episódio, galera, valeu, grande abraço e até mais.